Boa tarde, hoje dia 14 de novembro é o dia mundial da diabetes e como já tem vindo a ser usual e habitual as parcerias entre o Acese e neste caso a UCC e a Câmara, estamos aqui para divulgar, para refletir, para informar relativamente a esta doença que é diabetes, como é que ela pode ser realmente prevenida, como é que pode ser controlada e temos aqui um painel de técnicos, de médicos e enfermeiros de saúde para nos explicarem com o que é a diabetes, como é que deve ser acompanhado o diabetes, mas acima de tudo como é que é possível prevenir esta doença. Esta parceria com a Acese é uma mais-valia, penso eu, para toda a comunidade, mas eu penso que a palavra de ordem tem que ser da área da saúde relativamente a este dia e o que é a diabetes. Estou a representar a minha coordenadora, que é a enfermeira Sónia Pereira, que era para vir, mas não conseguiu, teve uma reunião importante, portanto, em parceria com a Câmara Municipal do Entroncamento e também com a escola Gustavo Eiffel, portanto, estamos hoje aqui a comemorar o Dia Mundial da Diabetes. É um dia em que pretendemos conciencializar as pessoas para a importância da prevenção desta doença. Este ano e o próximo ano o tema será a família e a diabetes. Vamos debater aqui alguns temas como, por exemplo, a importância da edificação precoce da população potencialmente diabética, o que é a diabetes, a nutrição e a diabetes, vamos falar também sobre a prevenção de complicações, como, por exemplo, o pé diabético e também a parte do serviço social, que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade em perceber aquilo que têm direito. Portanto, estamos muito felizes por estar aqui. Agradeço imenso a recuperação da Câmara Municipal, que tem-se mostrado sempre prestativa nas nossas atividades. E pronto, esperamos que tudo corra bem. De seguida, vamos também ter uma aula de movimento ativo, porque aliado à alimentação, o exercício é também um aliado importante para a prevenção das doenças crónicas, inclusive a diabetes. E depois, a Câmara vai oferecer um lanche saudável, em que a Escola Gustavo Eiffel, portanto, vai preparar esse lanche. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao Centro Cultural. Hoje, que é o Dia Mundial da Diabetes. Agradeço por estarem aqui. Agradeço ao OCC por esta iniciativa. Agradeço por esta parceria que nos lançaram relativamente a comemorar o Dia Mundial da Diabetes. Todos nós sabemos melhor ou pior o que é que é a diabetes. Só conhecemos alguém que tem a doença e que faz o seu acompanhamento e passa a sua vida normal, mas que tem esta doença. Mas, melhor do que eu, temos aqui uma equipa de especialistas que vos vai falar sobre o que é a doença, como é que é possível prevenir a diabetes, porque, sempre que possível, devemos trabalhar e estar atentos para prevenir o aparecimento da doença. Mas, também, para quem já tem a doença, ou seja, diabetes do tipo 1 ou diabetes do tipo 2, como é que pode controlar melhor a doença, como é que pode ter uma vida mais saudável, uma vida de maior bem-estar e de maior qualidade de vida. Não sou eu que vos vou falar sobre isso. Eu quero, acima de tudo, agradecer ao OCC, à Enfermeira Sónia, que não está aqui hoje connosco, mas a toda a equipa e à mesa que aqui temos e que a pessoa que hoje vai acompanhar esta tarde e este workshop da Enfermeira Isabel está aqui comigo. Não vou-lhe passar a palavra, mas, acima de tudo, o meu muito obrigado a este painel, à mesa, aos oradores, por estarem aqui connosco. É uma parceria entre a OCC e a Câmara. Deixo aqui, mais uma vez, o agradecimento, mas, acima de tudo, a disponibilidade para estas parcerias, para apoiarmos a nossa comunidade, para trabalharmos com o Centro de Saúde do Entrocamento e, mais especificamente, neste caso, com o OCC. Um muito obrigado a todos vocês, mas, também, a vocês que se deslocaram e que estão aqui. Um muito obrigado também ao Miguel do Lheonel de Tal e a fazer a cobertura deste workshop e desejo, realmente, que seja frutífera esta tarde e que seja uma tarde excelente para vocês. Pois, para terminar, acho que vão ter aqui uma dançazinha, uma surpresa e, depois, um lanchezinho saudável com a colaboração que, também, já nos habituaram da Escola de Augusto da Neufa. Muito obrigada a todos e bom trabalho. Boa tarde a todos. Queremos, desde já, agradecer a vossa presença. Muito obrigada à Câmara Municipal de Autocamento e à Escola de Gustavo Efeu pela participação e colaboração nesta actividade. Hoje estamos aqui, como já foi dito, para comemorarmos o Dia Mundial da Diabetes. Este dia visa consciencializar as pessoas sobre a doença e divulgar as ferramentas para a prevenção da diabetes. Tem sido, tem tido um aumento alarmante em casos no mundo. Estima-se que a diabetes afete mais de um milhão de portugueses, enquanto a pré-diabetes afetará cerca de dois milhões. Só para vocês terem, assim, uma noção. Mas, para vos falar sobre esta temática, temos connosco a nossas convidadas, às quais agradecemos terem aceito o nosso convite. A doutora Vanda Farias, presidente do Conselho Clínico do Aces Mediotech, como moderadora. Como oradoras, temos a doutora Tânia Mota, médica interna da Unidade de Saúde Familiar do Comitivo. A doutora Sofia Ferreira, nutricionista. A enfermeira Tânia Riba, especialista em saúde comunitária na Unidade de Cuidados Superpersonalizados do Entroncamento. A doutora Suzana Freire, assistente social na Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do Aces Mediotech. A doutora Suzana Freire, assistente social na Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados do Aces Mediotech.